Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês uma receitinha de pão de mel e eu espero que vocês gostem do vídeo. Essa receitinha é que a gente faz para vender e vende demais, então você faça aí na sua casa e revenda que você vai conseguir tirar uma renda extra. Eu espero que vocês gostem do vídeo, chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Vamos começar, vamos precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de canela em pó, 240 ml de leite, 1 xícara de chá de mel ou alimento glicosado, que é esse que eu estou usando, eu vou mostrar para vocês, ele é um mel fake, digamos, ele é muito usado para pão de mel, então eu estou usando esse, 1 ovo inteiro, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio e 1 colher de sopa de fermento. Vamos começar misturando todos os ingredientes secos, exceto o açúcar mascavo, então eu coloco a canela, o chocolate em pó, o fermento, o bicarbonato e a farinha de trigo. Muito importante você passar pela peneira todos os ingredientes, tá bom? Música 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 Os gruminhos que ficam na peneira você descarta, então você mistura bem todos esses ingredientes e reserva. Agora em outro recipiente vamos colocar o açúcar mascavo, o mel, o leite, o ovo, você dá uma breve batida no ovo, não coloca o ovo inteiro, tá bom? E mistura com a ajuda de um fuê para dissolver um pouco esse açúcar mascavo. Música Música Então aqui está todos os ingredientes e agora a gente vai misturar os líquidos aos secos. E com a ajuda de um fuê vamos misturar muito bem até ficar uma massa bem homogênea. Música Misturou tudo, vamos deixar essa massa descansar por uns 5 minutinhos. Enquanto isso você unta as suas forminhas, tá bom? Então aqui já se passaram 5 minutinhos e a massa dá uma fermentada e ela fica assim. É bom deixar ela dar essa fermentada que ele fica mais fofinho, não sei, fica melhor desse jeito. Então agora a gente vai colocar nas forminhas. A gente usa essa forminha que é de alumínio com fundo removível que facilita demais a vida da gente. E ela está untada somente com margarina, tá bom? Não precisa colocar farinha nem nada, só unta com margarina. A forminha de fundo falso facilita muito. Então agora é o momento de colocar nossa massa nas forminhas e preencha a forminha até a metade, como se fosse o cupcake. Meu forno já está pré-aquecendo 180 graus. A minha massa leva em torno de 20 a 30 minutinhos no meu forno. Como eu sempre falo, cada forno é um forno. Terminei de preencher as minhas forminhas e aqui rendeu 21 unidades do pão de mel grande. E o restante da massa eu coloquei nas forminhas de mini pão de mel, pra vocês verem a diferença de tamanho. Essa forminha mini pão de mel é muito utilizada em festinha. Mas se eu tivesse feito toda a massa do pão de mel maior, ele rende 24 unidades, tá bom? Então agora é só levar ao forno. Aqui está a minha massa assada e totalmente fria. Tem que esperar esfriar completamente pra desenformar. E eu vou desenformar pra vocês verem. Quem está me ajudando no vídeo de hoje é a minha mãe, tá bom? Então, como a forminha é de fundo falso, facilita muito na hora de desenformar e nem suja muito a forminha. Então depois é super fácil pra lavar. Agora vamos cortar os nossos bolinhos. Uma dica bem legal é você não cortar o bolinho todo. Vou mostrar pra vocês agora. Deixa um pedacinho grudado, que isso vai facilitar muito na hora de banhar o pão de mel, tá bom? Então faz só um cortezinho, não corta tudo. Pra rechear, estamos usando doce de leite, que é o mais tradicional. Porém, você pode usar qualquer outro recheio. Então você pega uma quantidade legal e recheia o seu bolinho. Essa quantidade que estou colocando não é pouco, vocês vão ver no final do vídeo que eu mostrei um pão de mel cortado. Então a gente usa leite condensado cozido por 35 minutos na pressão. Sai bem mais barato do que comprar o doce de leite pronto, um doce de leite de qualidade. Então a gente vai rechear todos os nossos bolinhos. Terminou de rechear, é hora de banhar. Então aqui estão todos os meus bolinhos já recheados. É legal você ter uma bandeja forrada com papel manteiga pra facilitar. E o meu chocolate já está derretido. Estou usando chocolate fracionado, que é o mais indicado pra pão de mel, porque ele tem maior resistência em temperatura ambiente. E ele sai mais em conta também. Então eu vou usar essa ferramenta aqui agora, que minha mãe que fez essa ferramenta quando ela começou a fazer pão de mel. Que é um garfo, ela dobrou dois dentes do garfo. E sim, tem ferramentas desse estilo pra vender. Não é um garfo, é uma ferramenta própria pra isso, tá? Mas essa ferramenta é mais fácil com o garfo assim, que ele fica mais firme. Então agora é só banhar o pão de mel. Eu vou mostrar mais detalhado pra vocês. Você pega o seu bolinho, coloca ali no seu chocolate. Chocolate fracionado também é legal, que você não precisa dar choque térmico, tá bom? Então eu coloco o bolinho. Outra dica importante é colocar uma quantidade legal de chocolate. Não coloca um pouquinho só de chocolate, senão você vai apanhar pra banhar. Eu coloco praticamente um quilo de chocolate, que dá metade da minha vasilha. E facilita demais pra banhar o pão de mel. Aí eu venho com o garfo adaptado e bato ele assim na colher pra tirar o excesso de chocolate. Hoje em dia no mercado existem ferramentas que você deixa o pão de mel escorrendo lá naquela grelha. Até escorrer todo o chocolate, mas a gente acha assim mais fácil e economiza mais chocolate. Então vamos fazer assim por todos os bolinhos. Para dar acabamento no pão de mel, a gente vai usar um chocolate. Pode ser chocolate branco, no caso a gente tá usando um chocolate rosa. Pra fazer esse famoso risquinho. Então você coloca aí um saquinho de celofane ou até mesmo uma manga de confeitar. Só que é desperdício colocar na manga de confeitar, tá bom? E faz assim um furinho bem pequenininho e vai aplicando por todos os pães de mel. Então aqui a gente fez um detalhe a mais. Você vem com o palito de dente, ó. Só passando bem de levinho pra ficar um charme a mais no seu pão de mel. Você pode também colocar confeito, granulado, o que você quiser. Banhou o seu pão de mel, você vai esperar o chocolate secar completamente pra embrulhar. Então agora eu vou embrulhar. Tô usando um saquinho de celofane 10x15. E o meu chocolate já secou completamente. O chocolate fracionado, ele é legal porque ele seca super rápido em dias mais frescos. Se o dia estiver muito quente, você pode levar por uns 5 minutinhos na geladeira somente pra endurecer. O pão de mel, ele tem validade de 10 a 15 dias fora da geladeira. Em dia muito quente, você pode conservar na geladeira sem problemas, tá bom? O custo dessa receita vai variar muito de região pra região. Do tipo de ingrediente que você tá usando, se você está usando o mel puro ou não. E o vídeo foi esse pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Não esquece de deixar o joinha se você gostou do vídeo. E me seguir nas redes sociais, tá bom? Me deixa nos comentários falando o que você achou. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.